Eu sou Mariana Estevam, arquiteta e urbanista, e a convite do CAO eu vim contribuir com o eixo 2, Habitação, Saúde Pública e Meio Ambiente, para a Carta dos Arquitetos Urbanistas aos candidatos às eleições de 2022. E a minha proposta são Arquitetos de Família, uma proposta de atis com uma atuação permanente nos territórios, segundo uma abordagem de saúde ambiental. A pandemia tornou bem evidente essa relação da habitação precária como uma questão de saúde pública, mas esse é um problema que já faz parte do dia a dia das famílias e é uma questão que já é bastante clara e evidente para os profissionais e para o setor de saúde. A questão ambiental já é um determinante de saúde, assim como a questão social também é um determinante de saúde que em base e fundamenta a atenção primária saúde, assim como a promoção da saúde e as cidades saudáveis. E é com base nisso que eu proponho a atuação dos profissionais no dia a dia, nos territórios, atuando junto com as unidades básicas de saúde, com os centros de referência de assistência social, no sentido de promover um maior, garantir um aumento da resiliência desses territórios, ou seja, reduzir justamente essas vulnerabilidades socioambientais, entendendo que nesses territórios nós temos diferentes níveis de vulnerabilidades socioambientais, vulnerabilidades sociais das famílias, então nós precisamos trabalhar com diferentes tipos de abordagem, e com grupos, com equipes interdisciplinares, mas o mais importante é que a gente precisa, de fato, atuar na melhoria habitacional para evitar ou combater o impacto à saúde, o impacto ao meio ambiente. É diferente do trabalho das assessorias técnicas com os movimentos organizados, onde a gente ali tem um grau de vulnerabilidade muito inferior. Então, essa atuação dos arquitetos e urbanistas atuando no dia a dia nos territórios, nesses territórios vulneráveis, é fundamental para que a gente possa ter realmente cidades mais inclusivas, mais justas e cidades saudáveis.